E aí galera, beleza? Estamos vendo aqui mais um vídeo para o nosso canal, seja bem-vindo a você que é inscrito e seja bem-vindo a você que está visitando o canal aqui pela primeira vez. Estamos de volta aí com a nossa série Aerotrux Simulator 2 Gameplays Aleatórias, beleza? Eu vou estar fazendo isso independente dos mods que eu vou apresentando, eu vou apanhando uma meta de like e aí se lá no mod pegar a meta de like a gente traz o caminhão aqui na... né? A gente está fazendo uma entrega completa. E olha só galera, o conjuntinho da hora que eu fiz aqui, certo? Eu pintei o bob e tal, fiz umas diferenças aqui nas rodas, beleza? Aí, foi de bola, né? E essa carretinha aqui da Libretto, Libre... Librelato, né? Que é uma carretinha mod também, beleza? Tanto o link desse caminhão e o link desse mod vai estar aí na descrição do vídeo, certo? Vai ser dois vídeos, né? Aí na descrição do vídeo vai ter o caminhão e vai ter a carretinha, beleza? Então é isso aí. Nós estamos aqui com... Ah, quer dizer, nós estamos aqui com nada, né? Estamos vazio, beleza? Estamos saindo aqui dessa empresa aqui, ó. Nós vamos estar levando até na onde? Deixa eu só dar um F7 aqui no tiro, F6. Aqui, ó. Nós vamos estar indo para a Bremer, né? A gente está com... Estamos vazio aqui, né? Vamos embora então. Vamos lá. Vamos para a Bremer então. Cara, já vai deixar o like aí no vídeo, beleza? E esse mod, como eu já vou falar para vocês, esse mod aqui, ele tem vários tipos de cargas, certo? E então... Tem carga que tem alguns pallets em cima, tem algumas outras coisas... Na verdade, eu não estou lembrado qual que são aqui as opções, certo? Que tem nesse mod, entendeu? Então... Mas ela tem bastante opção. Então vamos lá fazer uma seguinte com vocês. É... Se bater 20 likes nesse vídeo aqui... Bateu 20 likes. Eu já vou atrás de mais uma... É... Mais uma carretinha dessa aqui, mas só carregada, beleza? Só para vocês verem, beleza? Só para vocês verem e terem a noção. Junto com o Bob, beleza? Junto com esse caminho aqui... Ô, meu Deus do céu. Ai, o tiozinho quer entrar junto comigo? Certo isso aí, né? E a polícia, se eu não me engano. Vem para cá. Entendeu, galera? Só relembrando novamente aqui, porque a polícia que atrapalhou nós fazer a curva. É... Se esse vídeo bater 20 likes aí, a gente vai estar trazendo aqui mais um vídeo, né? Com o Bob. E... Com mais uma carretinha dessa daí, mas só com ela carregada, beleza? Que ideia eu vou estar colocando no mapa brasileiro. Então já deixa o dedão no like aí, beleza? Então vamos lá. Estou aqui no mapa original, né? Como você já viu aí. Eu vou dar uma arrumada aqui nesse... Nessa posição dessa câmera, cara. É um vídeo muito agradável. Vou passar lá atrás. Vou assentar um pouquinho assim. E... Então assim, ó. Ficou fantástico. Então só vai, cara. 130 km, eu acho, né? Se eu não me engano. Eu não vi muito direito quantos quilômetros eras. Era 130 km, né? Só lembrando, para você que está passando aqui pela primeira vez, eu tenho aí uma playlist, né? Uma série, na verdade. Onde que a gente... Está tentando aí... Não, a gente está com a série Euro Truck Simulator 2 vida real, beleza? O mapa original do jogo, certo? Lá no momento a gente só está usando os caminhões originais. Aí logo mais eu vou estar trocando as ideias com a galera lá. Quem sabe eu posso estar adicionando mods lá no... Série, né? E aí vai ficar mais show ainda. Dá para ter percebido, né? Também ele vai reto, né? Só vai. Vamos deixar essa entrega lá e já é. Vou estar mudando, é... Põe na câmera 2 para vocês irem para o lado de fora daqui a pouco, beleza? Então vamos variar um pouco, porque é uma gameplay aleatória, né? A gente tem que... Ver muitas coisas também, né? Tipo, não é só aqui na câmera a primeira pessoa. Parada de curva aqui, mano. Não dá certo não. Tanto os dois mods que eu estou usando aqui agora, ambos são grátis, tá? Vocês não vão pagar nada por isso, né? Ah, mas eu... Está aí na descrição do vídeo, está escrito vídeo 1 e vídeo 2, né? Não dá. Então, vídeo 1 é do caminhão. É o vídeo antes que eu apresentei o caminhão. Eu fiz toda a apresentação do mod e tudo mais. O que contém na configuração dele. Entendeu? Então... Lá na descrição do vídeo vai ter, beleza? Download para vocês. É download rápido, viu, galera? Vocês vão ter que esperar tempo. Então basta você clicar lá no link que vai estar na descrição do vídeo. E vai ser redirecionado rapidamente a página de download, beleza? Lembrando, né? Que aconteceu faz pouco tempo agora, né? Que... Uma pessoa aí veio aí abaixar o mod, né? E aí, então, ele abaixou o mod. E aí estava pedindo uma senha na hora que ele estava extraindo, né? O mod, entendeu? Galera, isso aí é normal de acontecer, entendeu? Porque é o seguinte. Foi dois questionamentos, né? Foi algum conflitozinho na hora de ele estar abaixando, né? Ou o mod não foi abaixado totalmente, né? É só que aí eu resolvi lá, né? Eu tive que atualizar o link, né? Do mod e tudo mais. E aí resolveu tudo certinho. Beleza? E caso vocês aí que estiverem assistindo o vídeo. Ou abaixar algum outro mod que eu já apresentei há muito tempo. É... Se der algum erro, alguma coisa do tipo. Vocês podem estar comentando, cara. Pra nós estar tentando arrumar o link. Ou tentar ajudar vocês a baixar de uma forma mais rápida possível. Entendeu? Então, se você se inscrever no canal também. Segue aí nas redes sociais que estão aí no banner do canal, beleza? Que é muito importante. Então, já que você vai se tornar um inscrito. É muito importante que você siga nós lá. Pra quase qualquer notícia que sair. Ou, sei lá. Alguma coisa que acontecer do tipo. A gente está lá postando pra vocês. Também a gente temos os grupos, né? Grupo, né? Só tem um grupo só. Que é do canal, né? Mas caso a galera aqui for entrar lá no grupo. Tiver canal também. Vocês podem estar publicando seus vídeos lá normalmente. Entendeu? E é isso aí. Estamos chegando já aqui na cidadezinha. Não dá nem tempo pra colocar aqui a carretinha pro lado de fora. Vamos ter que virar na direita, né? Assim que o sinal ficar verde, né? Pra galera que é ligada aí no canal. Né? Que é ligada no Eurotrux Simulator 2. Né? Eu fiz um vídeo. Acho que eu ia falar um tempinho já. Entendeu? Onde que eu falei da próxima atualização do Eurotrux Simulator 2. Cara. Isso mesmo. Vai ter uma DLC, né? Expansão de mapa. Vai vir algumas... Otimizações no jogo e tudo mais. Entendeu? Eu falei tudo lá no vídeo. É... Esse vídeo não vai estar aparecendo aí no final, beleza? Vai estar aparecendo... Outros mods, entendeu? Que eu já apresentei no canal. Então... É... Com certeza esse vídeo vai estar aparecendo um Zizinho aí em cima, beleza? Então... Fique atento aí. Caso você perca, né? Da empresa. Galera, ó. Pera aí, já vamos apertar aqui, ó. Aqui, né? Beleza. Ele vai querer que a gente estacione a carga aqui. Fechou. Tá bom. Olha lá, galera. Aquela carga é do mod também. Mas o que acontece? Ali ela já está carregada. Entendeu? E... Independente de vocês... Já vou até já engatando esse bob aqui, ó. Entendeu? Pra gente estar... Puxando aquela carga ali, ó. Entendeu? Aí depende de vocês. Vamos lá. Vamos bater a meta aí de... 20 likes, né? Que eu já falei pra vocês. E aí a gente vai... Ficar aquela carga ali, beleza? Caso aquela carga ali for muito longe, né? Porque aqui esse perfil aqui, ele já está muito avançado. A gente... Eu dou a gente de procurar, né? Que nem eu procurei essa daqui. Foi difícil. Foi. A gente é pequeno, mano. Só uma viradinha que você dá, vai dar uma viradona. Ok, mano. Olha aí, ó. Então eu conto com vocês. Vamos bater a meta de 20 likes pra gente estar puxando aquela próxima carga. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Falou e até a próxima.